Deus seja louvado Deus abençoe nós Em nome de Jesus Cristo Você está feliz nesta noite? Amém, graças ao Senhor Pela vida, pelo ar que respiramos E por todas as bênçãos Se nós possamos parar para dar gratidão ao Senhor Nós, tudo o que nós pudéssemos fazer era muito pouco, né? Só o motivo de nós estarmos vivos, nossa família bem Eu dou graças a Deus sempre, 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 sempre Coisa ruim, né? Tu tem que estar lá no hospital, no lugar, corre aqui, corre ali Com doença, mas graças a Deus eu tenho nos guardado, né? Até aqui é Benézio, né? Cada lá, irmão, que nós temos luta, irmão Nós temos dificuldade, temos problema, nós não podemos ocorrer da realidade Mas nós temos um Deus também que está conosco Amém? E o meu tema nesta noite, eu achei que ia estar cheio aqui, né? Mas está cheio de anjos e irmãos, né? Eu quero falar um pouco sobre a Páscoa, a verdadeira Páscoa A ressurreição Porque nós vemos tanto o mundo comemorando a Páscoa Outros comemoram de um jeito Mas nós temos uma maneira que nós celebramos a Páscoa Amém? Vamos abrir a escritura Vocês vão me ajudar aí a pregar, irmãos? Quantos vão me ajudar aí? Então, está confirmado no céu, porque Se vocês me ajudarem, nós vamos nos esforçar aqui também Eu tenho só seis mensagens aqui Mas vou tentar terminar antes da meia-noite Amém? Foi fraco, né? Vamos assar uma carne até a meia-noite Amém? Marcos, capítulo 16 Nós estamos felizes, agradecidos a Deus por esta oportunidade Marcos, capítulo 16, primeiro versículo ali Ontem O mundo comemorou, né? Eles comemoram a crucificação De Jesus Cristo Hoje é o sábado de aleluia Então está liberado o aleluia aí, viu, irmão? Você pode dizer a vontade E amanhã era a sujeição do mestre Amém? Maior já faz tempo que ele ressuscitou dentro de mim Amém? Quantos que ele já ressuscitou? Não é amanhã Amanhã, quem sabe, nós vamos fazer um novo pacto de novo Mas ele ressuscitou faz anos Dentro da minha alma, num galpãozinho Aleluia Vamos ler a palavra, então E passando o sábado Maria Madalena De Salomé Maria, mãe de Tiago Compraram a Romã Para ir um gilo E no primeiro dia da semana Foram ao sepulcro De manhã cedo Ao nascer do sol E dizia uma a outra Quem nos removerá a pedra Da porta do sepulcro E olhando viram que já a pedra estava removida E era ela muito grande Entrando no sepulcro Viram um anjo Assentado à direita Vestido com uma roupa comprida, branca E ficaram espantados Porém, ele disse Não vos assustais Buscais Jesus, o Nazareno Que foi crucificado Já ressuscitou Não está aqui Eis aí, ó O lugar onde opuseram Diz o anjo para as mulheres Mas, e de dizer ao discípulo A pedros Que ele vai adiante de vós Para a Galiléia E lá o verei Como ele vos disse E saindo Elas apressadamente Fugiam do sepulcro Que estava possuída De temor e assombro E nada dizia E ninguém Porque temia Amém Senhor Deus Se amado Pai Celestial Estamos diante do Senhor Nesta hora Pai Com toda a humildade Reverência e respeito Diante do trono do Senhor Pai Pedindo pela graça E a misericórdia E o sacrifício Do sangue E pedimos Que o Senhor Venha abençoar Cada um de nós Nesta noite Pai Nós tinha muito Outro lugar Para ir Senhor Mas aqui Pai É o lugar Provido Para nós estar Pai Aqui foi o lugar Que o Senhor Abençoou Para nós estar E nós damos Gratidão Pai Debaixo Debaixo da potente Mão do Senhor Pai O Senhor Sabe Que eu não sou Bom E não tenho Nada de mérito Senhor Mas eu sou Um turãozinho De terra Pai Mas se o Senhor Usar Pai Todos nós Posso sair Abençoados Aqui nesta noite E eu Pai Me coloco Na mão do Senhor Pai E que o Senhor Me unja Pai Para falar Enquanto nós Falamos Esses minutos Na presença Do Senhor E unja Os corações Que vão receber Pai Porque o Senhor Não é por força E não é por violência Mas por teu Espírito Santo Pai Toma o controle Agora Senhor Em nome de Jesus Cristo Amém Senhor Amém Poder assentar Irmãos Eu queria falar Um pouco Sobre A ressurreição A verdadeira Páscoa Porque nós Subemos que Muita gente Comemora o dia Da manhã Vamos dizer E os católicos Fizeram a quaresma É 40 dias 40 e poucos dias Ali que eles fazem De quaresma E o profeta Disse Na mensagem Todos os dias Da nossa vida Que os católicos Fazem essa quaresma E 40 dias Não pode Fazer coisa errada Não pode Beber Não pode fazer coisa Antigamente Agora eles já Não é muito pouco Que guarda É pouco católico Mesmo verdadeiro Que guarda Ainda sustenta A religião dele Mas eles faziam Essa quaresma E eu me lembro Estava me lembrando Lirma Ariel Quando eu era Pia Eu ia junto Nas reis Do católico Nós vinha lá Que nós queria Festejar Despois Da missa Lá E daí Nós vinha Na via sacra Nós vinha lá Na via sacra E rezava Aquelas ave maria Que nós não rezava Mas nós vinha lá Só para ver Porque nós queríamos Divertir Despois lá Era na comunidade E falava Na via sacra E quando chegava O tempo da páscoa Era 40 40 dias 46 dias ali Era Toda sexta-feira Tinha Que ir na Via sacra E lá rezar E comungar E fazer um monte De coisa lá E confessar Os pecados E Tinha que chegar Na páscoa Santo Limpo E daí nós vinha Até via resa lá Mas nós vinha Que nunca Fechou Com aquilo Que o profeta Nos ensinou Porque a verdadeira Páscoa Verdadeira Original É os cristãos Que Celebram a páscoa Porque Hoje em dia Nós vemos Irmãos Que eles Comemorem Faz tantas coisas Mas tudo isso Está Tem coisa Irmão Bom dizer Amanhã É o dia de comer carne Todos nós gostamos De carne Não é? E não Eu não estou contra Você comer o teu churrasco Com a tua família Ou se você comprar Um ovo da páscoa Mas você tem que saber O profeta Nós temos que ensinar Para nossas crianças Que não é um coelhinho Da páscoa Não é Ovo de páscoa Como que pode um coelho Ponhar ovo, né? Eu nunca vi Na minha vida Um coelho Ponhar ovos Eu vi galinha Peru Avestruz Mas coelho Mas coelho Daí eles fizeram Isso aí Para comemorar Uma coisa Que está fora Da palavra De Deus Mas nós Soubermos Que tudo isso Para ter uma Ressurreição Teve um calvário Quantos crê? Teve que haver Um calvário Senão não haveria Uma ressurreição E o profeta Diz na mensagem Sepultamento Ele diz Que adiantaria Ressuscitar Bom dizer Os mortos Quando ele andou Aqui Fazer milagre Fazer maravilha Se ele não tivesse Morido no calvário Não adiantaria Nada Para nós Não ia adiantar Nada Porque o que A nossa força A nossa vitória Está naquele dia Do calvário Que ele Foi sacrificado No calvário Porque ele sabia Que ali do calvário Ia sair do lado De Jesus Ia sair uma noiva Ia sair um povo Diz o profeta Zeloso E de boas obras Um povo Que seria uma obra Prima Diz o profeta Daquilo que era Deus Porque Jesus Cristo Ele foi a primeira Obra prima De Deus Que Deus fez Porque ele veio E testificou Tudo ele foi Exemplo Que Jesus disse Ele foi Tudo ele fez Tudo certinho Que agradou o Pai Que Deus Olhou em Jesus Cristo Diz o profeta Na mensagem A obra prima De Deus Ele olhou em Jesus Ele disse assim Ó É exemplo É modelo Porque ele era A obra prima E o profeta Diz na mensagem A obra prima Que Michelangelo Ele teve aquela Inspiração em sua mente Sua cabeça De fazer a estátua De Moisés E ele primeiro Teve em sua mente De fazer E daí ele começou A fazer aquela estátua De Moisés E ele foi fazendo Ali E quando ele chegou No final Gastou vários tempos Da sua vida De seu irmão branco Para fazer aquela estátua E quando ele fez Ele teve em sua mente Sua mente Primeiro ele tinha A inspiração Como seria Moisés E ele foi fazendo Ele era o escultor Diz o profeta E foi fazendo aquela estátua E quando ele terminou A sua obra Ele olhou Ficou tão parecido Com Moisés Que ele olhou Para a estátua De Moisés E ele pegou O martelo Diz o profeta E deu uma martelada E disse Fala Moisés E quebrou um lado Assim da perna De Moisés E deu um irmão branco Diz Aquilo lá Que fica a obra Que para mim Ficou a obra Prima de Michelangelo Porque ele feriu Ali E ele disse Assim foi Jesus Cristo Que foi a obra Prima Porque Deus São João 3,16 Porque Deus amou O mundo De tal maneira Que ele deu Seu filho unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tem vida eterna Amém Então para isso Que Deus enviou E Deus enviou Jesus Nós soubemos Como ele foi nascido Ele veio um bebê Numa manjedoura Ele nasceu Numa estrevaria Porque cordeiro Não nasce Em outro lugar Tem que ser na estrevaria E Jesus nasceu Lá no estábulo Na estrevaria Porque ele veio Em tudo Diz o profeta Ele cumpriu a escritura Amém Então tudo Que nos fala De calvagem Se nós falar Fala de redenção Nós falava Da nossa redenção Do que nós era Nós não tinha Como se salvar Nós tinha Nós não tinha Nós estava perdido Nós estava Sem esperança Mas quando Jesus enviou Seu filho amado Então houve uma esperança Para nós Amém Houve uma esperança Porque Deus Enviou Jesus Cristo E ele foi a obra Prima de Deus Porque Isaías 53 Diz Que nunca houve Um homem De caráter Como o de Jesus Quando ele andou Aqui na terra Ele foi modelo Ele foi exemplo Ele não tinha Parecer e formuzura Nós olhando ele Diz a Bíblia Porque olhasse Para Jesus E desejasse Porque ele era Um homem simple Era um Era um Um simples homem Mas naquele Homem ali Chamado Jesus Deus Habitou dentro De Jesus Cristo E assim Nós podemos ver Que Espírito Não more Vocês concordam? Porque Deus Era Espírito Espírito Não podia morrer E Deus Teve que enviar Seu corpo Fazer um filho No ventre da Maria Para enviar Para ele poder Habitar dentro Daquele corpo Chamado Jesus Para que ele Pudesse cumprir Aquela obra Da redenção Porque lá No Éden Adão e Eva Tinha transgredido Os mandamentos E eles tinham Quebrado Aquela linha De companheirismo Com Deus Que Deus Vinha todas Tardinhas Falar com Adão E Eva Então foi rompida Quando eles Transgrediram E daí eles tiveram Que ser expulsos Do jardim Do Éden Desprofeta Aqueles dois Seres humanos Adão e Eva Saindo do jardim Do Éden Com aquelas Pele que Tem que morrer Um cordeiro ali Jesus já tinha Enviado um cordeiro Para morrer E arrancou as Pele do cordeiro Para envolver Diante de Adão E Eva Eu quero fazer Essa base Para vocês verem Como é que começou E como que é a obra Da redenção Então foi indo E daí eles Botaram aquela pele E Deus botou Sobre Adão e Eva E eles saíram Do jardim Do Éden E diz o profeta Que Deus Olhando aquela imagem Que ele tinha feito Aqueles filhos Que ele tinha criado E Deus Compungiu o coração De Deus Que quando ele viu Adão e Eva Ter que ser expulsos Do jardim Do Éden E foi rompido Foi bloqueado O companheirismo Não tinha mais Companheirismo Daí Jesus olhou Quando eles estavam Saindo com aquelas Pelas ensanguentadas De cordeiro Em seu corpo Aqueles corpos Lindos Diz o profeta E aquelas peles Ensanguentadas Num cordeiro Eles saindo Expulso Do jardim Do Éden E não tinha mais Regresso Porque eles tinham Transgredido E Deus olhou E se compadeceu E a Bíblia diz E o profeta diz Que Deus soletrou No Calvário Amor Ele amou O mundo De tal maneira E não tem como Explicar esse amor De Deus Que ele amou De tal maneira E ontem Nós estávamos vendo Ali os vídeos Do sacrifício De Jesus Tem gente Que chora Tem gente Que ainda chora Aquele sacrifício Daquele ator Fazendo ali De Jesus Lágrima Começa a escorrer E eu ficava ali Olhando E pensando E com meu coração Delacerado Olhando Irmãos E eu pensando Se nós não obedecer Aquilo que ele deixou Que o mestre deixou Nós temos ajudando Crucificar ele Ali no Calvário Nós temos ajudando Bater Que aquele Como aquele escarasco Batia Para pregar ele Ali no Calvário Na cruz Veja Então eu quero ler Um pouco a mensagem Aqui para vocês Verem Como que foi A obra da redenção Esta é a razão Que Jesus foi Para o 111 Desta mensagem Aqui Redenção 111 Redentor E redenção Esta é a razão Que Jesus Veio para judeus A pena ele tinha Que redimir o judeu Para obter a noiva gentílica Vocês compreendem O que eu quero dizer Ele tinha que redimir Tinha que ser feito Um testemunho público E o requisito Era a morte Então Deus desceu E viveu naquele corpo Do filho E fez E fez para si Um tabernáculo Aqui na terra E foi conduzido Para fora dos portões De Jerusalém Nas principais Cidades do mundo Naqueles dias religiosos Falando Ele foi Levantado Entre o céu e terra E disse A Caifás A Caifás O sumo sacerdote Todos os anciões Mostraram Que ele Redimiu a igreja Com o seu próprio sangue Então ele veio Para nos redimir Nós não tínhamos mais Como voltar Mas quando Deus Enviou Jesus Cristo Ele foi Aquela obra Para expressar Deus Através de Jesus Nós podíamos ver Deus A Bíblia diz Que ninguém Viu Deus Porque Deus É Espírito Mas através de Jesus Cristo Ele ficou Tudo olhava Tudo olhava Por você Por você A alma A alma Mas se não E oi E oi irmão Eu leio Isaia 53 Para mim Nunca falhou Até hoje O diabo Da vez Faz um quadro E vem com Torentes de água Mas quando você Leia Isaia 58 Porque Isaia 58 Fala de calvário Fala de calvário Fala de redenção E fala de tudo Que nós precisamos Está tudo conquistado Para nós E ó Ele trouxe a paz Para nós A longa milidade A bondade A gentileza A mansidão O poder do Espírito Santo Trouxe cura divina Trouxe todas essas coisas Jesus trouxe Porque ele foi Nosso parente Redentor Ele teve que se tornar Homem Diz o profeta Para ele saber Se compadecer De mim Que sou homem De você E de nós Ele foi esse parente Redentor Nosso O profeta Diz que era o quadro Como Ruto e Boaz Eu não quero entrar aí Porque é muito extenso Se não Nós podíamos entrar Sobre Ruto e Boaz É o mesmo quadro Mas Jesus foi O nosso parente Redentor E ó Que o calvário Então está tudo conquistado O inimigo da vez Faz tanta coisa E você ficou Olhando assim de longe Ih satanás Isso aí Jesus já venceu Por mim E ele bota Obstáculo na minha vida Assim tu diz Mas será que eu vou Conseguir passar Esse obstáculo Esse problema Essa dificuldade Mas você olha Para a Bíblia E diz Tudo está consumado Aquele dia do calvário Pagou o preço Ó Na mensagem Vivendo Morrendo Sepultado E ressuscitando E vindo Parágrafo 32 E de dizer ao mundo Pregai o evangelho A toda criatura E Seus lábios E de por todo mundo Pregai o evangelho A toda criatura E quem for batizado Será sal Mas quem não será Será condenado E esses sinais Seguirão E em meu nome Disse Jesus Expulsarão demônio E quando o demônio Vim Você tem o nome De Jesus Vocês falarão Novas línguas E se Pegarão em serpente E se beber alguma coisa Multífera Não lhe fará dano algum E porão a mão Sobre os enfermos E curarão Porque ele ressuscitou Ele foi ao calvário Ele foi crucificado Ó Vivendo Ele me amou Quando Jesus andava aqui Ele amava Todo mundo Foi aquele exemplo De amor Jesus Ele é o amor Para toda a humanidade Ele foi exemplo De amor Para todo mundo E ele amava Aquela voz dele Menga e suave Nas praias da Galiléia Onde Jesus passava E amava todo mundo Era esse amor Vivendo ele me amou Morrendo ele me salvou Aquele dia do calvário Ele salvou A nossa alma Que estava perdida E não tinha mais Como nós voltar Mas quando Deus Ninguém pode pegar Deus de surpresa Diz o profeta Porque antes da fundação Do mundo Deus já tinha previsto Que tudo isso ia acontecer Ele já proveu um caminho Provido para mim Para você Para cada um de nós Ele sabia Que nós íamos cair Pecar Transgredir Mas ele disse Eu agora Está tudo consumado E ele consumou Para mim Para você Agora nós podemos Erguer Andar de peito Estufar Dizer Eu porque ele vive Eu posso crer No amanhã Amém Amém Morrendo Ele me salvou Sepultado Ele carregou Meus pecados Para longe Ressuscitando Ele me justificou Livremente Para sempre Oh que dia Ele virá Oh que dia Glorioso será Quando ele virá Amém Numa dessas Manhãs brilhantes Sem nuvens Quando os mortos Em Cristo Ressuscitarem E da glória Da ressurreição Participares Quando os escolhidos Se reunirem No lar Além do céu Quando Fizer chamada Lá estarei Amém Quando enfim Fizer chamada Eu possuo A imensa Graça Lá estarei Eu não sei Como que eu vou Estar lá Mas a graça Vai me colocar Lá Aquele dia E eu amo A graça Do Senhor Porque se não fosse Essa graça Esse favor Imerecido Ninguém Não tinha Ninguém Que merecia Mas ele Sumiu a minha culpa E disse agora Outro vai morrer No teu lugar Lembra do hino Que nós cantemos Eu era para ser morto Condenado Mas quando eu estava Indo para ser condenado Para ir à cruz Para ser crucificado Houve uma voz Diz Mas outra pessoa Vai morrer No teu lugar Deus Do princípio Antes da fundação Do mundo Ele sabia Que ia acontecer Tudo o que ia acontecer É o pecado E ele proveu Um caminho Uma via de escape Um meio De redenção E trouxe nós De volta E agora Disse Paulo Nós estamos Em lugares celestiais Em Cristo Jesus Você não está Em qualquer coisa Tem gente que olha E não reconhece você Mas você é um filho De Deus Você é mais que anjo Você é mais Que os arcanjos Quirubim Porque você é filho De Deus E o profeta Diz que quando nós Começámos ali Naquela manhã Contar a nossa história De redenção Os anjos não vão saber O que estão falando Mas o Lutero O Maurício O irmão lá O irmão Joel Nós vamos saber Porque nós passemos Aqui Quantas pelejas Quantas Provas Duras e ardas Que nós enfrentamos Mas nós vamos Antes de contar A nossa história Mas chegamos aqui E quando fizer Chamada Eu lá estarei Aleluia Olha aqui Quer ver A mensagem Aquele dia No Calvário Ó Quarenta Este mundo Pecaminoso Ficou completamente Escuro O sol Se desceu No meio dia E teve uma Prostação nervosa As rochas Tremeram As montanhas Se despedaçaram Os corpos Dos mortos Saíram do sepulcro Ó O que fez Deus Foi a zero No Calvário E ele feriu Aquele animal Chamado Satanás Deus Foi a zero No Calvário Por mim Por você E feriu Aquele animal Satanás Ele só era Acusador Dos cristãos Ele é acusador Dos crentes Dos cristãos É isso O papel De Satanás É acusar É criticar É zombar Mas Jesus Foi a zero Lá Você pode dizer E aquele dia Do Calvário Satanás Quando ele vier Você pode jogar Na cara dele Porque aqui Está pago Foi consumado Amém Glória a Deus Olha aqui Glórias ao Senhor Então ele foi A zero No Calvário E ele estava lá E o profeta Disse aqui Na mensagem O sepultamento Ele não ficou Inativo No Calvário Na sepultura No túmbulo Quantos já leram Essa mensagem? Ele não ficou Inativo ali não Porque quando O corpo de Jesus Estava lá No túmbulo Ele foi lá No inferno Diz o profeta E chegou lá E bateu na porta De Satanás Deu uma batida E abre a porta E Satanás E daí Satanás Veio tremendo E quem será? Nós matemos o perturbador Que estava perturbando Agora quem está aí Será? E ele disse Ele foi para pregar Para as almas Encarceradas Diz o profeta Que não se arrependeram Nos dias de Noé E disse Eu sou aquele De Gênesis capítulo 3 Versículo 15 Que estava Predito Que viria E esmagaria A cabeça da serpente E eu estou aqui Para testificar Para todos vocês Que eu sou aquele Que foi falado Pelas Escrituras E eu não estou mais morto A meu Diz o profeta O meu sangue Ainda está fresquinho Lá na tumba Diz o que Jesus disse E Jesus estava lá Pregando Para Satanás E disse assim Posso possui-lo Agora Satanás Vem aqui Eu sou o chefe Agora Estenda a mão Aqui Arranca a chave Da morte Do inferno Do lado E pendura No seu lado Quero dizer Você Você blefou Você blefou Muito tempo Já Satanás Você tem blefado Tempo suficiente Eu sou o filho De Deus Nascido da Virgem Meu sangue Está fresquinho Na cruz A dívida Está totalmente Paga Aleluia Aleluia Você não tem Mais direito Você está Despojado Satanás Dê-me aqui A chave Correto E ele se vira E dá-lhe um pontapé Na porta E disse assim Eu sou o chefe Agora Satanás Ele é o nosso Chefe Nesta noite Para que temer O poder de Satanás Para que temer A enfermidade E problema Ele é o chefe É o nosso chefe Agora E ele Se ele pisou De passo largo Quando ele andou Aqui nas praias da Galileia Nós andamos De passo largo Porque ele é O nosso chefe Nós temos que ser Como chefe Amém Aleluia Agora ele tinha A chave do reino Que ele tinha dado A Pedro Falando disso Nesta manhã No batismo na água Mas ele tinha A chave da morte Nós tínhamos O ser humano Tremia na hora da morte Tremia como uma vara verde Quando a morte Vinha chegando Mas agora O profeta Ele disse assim Na mensagem Que ele diz No calvário Que é como uma abelha Ela tem o ferão Ela vem feruando Mas quando ela Crava o ferão Na carne E sai Ela deixa o ferão Ela não tem mais poder Ele diz Assim foi Jesus No calvário Quando aquele ferão Da morte Da abelha Grudou nas carnes De Jesus Cristo Ficou o ferão Na carne Do nosso Senhor Jesus Cristo E agora Nós não temos mais O que temer Paulo disse Onde está o morto Tua vitória Tremendo de medo Para morrer Agora não temos medo Daí Paulo diz Agora para mim Viveu o morrer Não tem mais perca Está tudo ganho Está conquistado Se eu viver Ou se eu morrer Está ganho É como aquela mulher Que ia no navio Deu uma turbulência No navio Diz o irmão Brana E todo mundo Vamos morrer Vamos morrer E a velhinha Faceira Aleluia E glória a Deus E aleluia E glória a Deus E o piloto A senhora não entendeu Que daqui a pouco Nós podemos estar Na flagrante Estar no fundo do mar Ela diz Mas eu tenho uma filha Que mora em Nova York E tem uma Que partiu para a glória E se o barco Afundar Eu vou ver a minha filha Lá na glória Em pouco minuto Em pouco instante E se o barco Não afundar Eu vou ver a minha outra Lá em Nova York Lá do outro lado Assim é o cristão Não tem como nós perder Vamos perder o que? Nós não temos perca O diabo pode ter Tirou tudo de Jó Tirou o que os Bem material E tocou em tudo Que Jó tinha Mas não pode Tocar na alma De Jó Porque Jó Diz Eu sei Que o meu Redentor vive Eu posso ver a cena de Jó Se raspando com o teu E todo mundo Ô Jó Tu está com o pecado Escondido Jó A mulher Diz Ó Jó Amaldiçoa-se teu Deus E mora Olha o teu estado Miserável E precário Do jeito que você está Homem Ele diz Tu fala como uma doida mulher Deus deu Deus tirou E bendito É o nome do Senhor E da vez o diabo Toca em nossas coisas Nós vamos Amaldiçoamos Deus me deu Deus tirou E bendito É o nome do Senhor Amém Eu tenho a chave da morte Eu estou empolgado Um pouco aqui Vocês me perdoem Ó Combatindo Ele conquistou a morte O inferno E todos Depois da ressurreição Ele disse Eu tenho a chave Da morte Do inferno E Pedro A chave do reino Satanás tinha a chave Da morte Do inferno Mas agora Jesus é o chefe Aleluia Jesus pegou aquele molho E saiu balançando Agora eu que mando Satanás Tu blefou muito tempo Aí tu destruiu Tu causou dano Tu enfeitiçou o mundo Mas agora basta Satanás Agora eu que sou o chefe Daqui por diante E eu gosto disso Nós temos que nos comportar Como o filho do chefe Como o filho do reino Nós não somos pouca coisa Miserável Aquele irmão miserável Miserável pra mim É filho de erato Que não tem onde morar Não tem nada Mas nós somos Filhos de Deus Tudo que era Deus Ele deramou em Jesus Cristo E tudo que era Jesus Cristo Ele deramou em sua noiva Diz o profeta E eu amo isto Oh Aleluia Eu estou me sentindo Um pouco melhor agora Agora você quer ver Ó irmão Ao nascer do sol Parágrafo 32 Quando o sol saiu Pela primeira vez Ali em Gênesis Estava proclamando Uma mensagem Vocês lembram? Quantos já leram Gênesis? Haveria De vir sobre a terra A vida imortal Porém Nessa ocasião Diz o profeta Desta era Saiu Uma dupla saída De sol Numa manhã Por isso que eu estou aqui Por isso que você está aqui Igreja do Deus vivo A primeira vez Diz o profeta Nesta mensagem Ao nascer do sol Ele diz Oh a natureza Quem sabe os pássaros Começaram a dizer Aleluia Glória a Deus Os pássaros Se alegrando As flores Se alegraram Desbrocharam Abriram A natureza Regozijou Quando lá em Gênesis Saiu a primeira saída De sol Mas numa manhã Houve uma dupla saída Porque o filho de Deus Saiu da sepultura E quando ele saiu Da sepultura O profeta diz Ali não era só A vida botânica Agora para as flores Para os pássaros Agora é vida eterna É vida imortal Eu gosto de falar De vida imortal Irmão Porque nós já Semos imortal aqui A vida eterna está aí Você quer Nesta mensagem Ao nascer do sol O poder vivificador Tem que estar em você Porque se você Cair na tumba Naquela manhã Quando a voz chamar Você tem que Vai ouvir a voz E o poder já está Dentro de você E você vai Foi Eliseu Não me lembro Se é 14 anos Eliseu Tinha morido Botaram os osso De Eliseu lá Só atiraram Um cadáver Lá Caiu Foi os osso Caiu aquele cadáver Nos osso De Eliseu Saiu Andando Porque bateu O profeta Que Eliseu Estava tão cheio Do poder Vificador Que até aquele morto Que atiraram Nos osso De Eliseu Ressuscitou E num desses dias Meus irmãos Esse poder Vai infundir Nesta igreja Diz o profeta Sabe porquê? O profeta Diz porque Nós não temos Só a mecânica Nós temos a mecânica Mas nós temos dinâmica Jesus ali Já pensou Se ele saísse do calvário Foi uma obra Prima Perfeição Tudo perfeito Mas se ele não tivesse O poder Vificador Ele disse assim Para aqueles sumos sacerdotes Eles estavam Ó esse templo Aqui botemos 50 anos 46 anos Para construir 50 anos Para esse templo Agora tu vem aí Diz que tu derrupa Em três dias Levanta Jesus disse Esse aqui ó Vocês vão me entregar Eu vou ser morto E tudo mais Jesus sabia tudo Mas em três dias Esse poder Vificador Vai me levantar Da tumba Então saiu O sol Para a natureza Mas saiu Uma mensagem Uma boas novas Diz o profeta Saiu uma mensagem De boas novas Para nós Porque o profeta Diz assim ó Ele foi o primeiro Que trouxe o molho Que trouxe a primícia Da ressurreição E você pode crer Então se ele ressurgiu Você também vai ter que ressurgir Se nosso corpo Vai tombar E voltar lá Para o pó Mas quando Se fizer Chamada Nós vamos ter que ouvir Que nem Lázaro O profeta Diz que A voz Do arrebatamento Que Deus vai chamar É a mesma voz De arcanjo Que chamou Lázaro Do túmulo Quando Jesus chegou Assim Todo mundo Que estava chorando Jesus até chorou Diz Mas é homem Chorando também Chorão É homem Mas quando ele chegou Perto do túmulo De Lázaro Ele olhou para Lázaro E pensou Meu amigo Quantas vezes Andei com Lázaro Ele chegou perto E ficou O olhar dele Estreitou os olhos Sobre o túmulo E disse Lázaro Saia para fora Aquela múmia Tudo embolada E sai para fora Aleluia Aleluia Porque ele tinha O poder vivificador Ele tinha O poder da ressurreição E o profeta diz No selo da Páscoa Naquela manhã O selo foi rompido Os mortos saíram Do sepulcro Oh bendito é o nome Eu tenho esta viva esperança E você tem também Está dentro de você Esse poder Agora mesmo E o profeta Se Deus liberasse Esse poder para você Você ia criar Um mundinho Só para você Ó Aqui ó Quer ver Eu tenho várias mensagens Aqui Mas eu só vou ler Um parágrafo Doido de cada um Então aqui ó Houve uma dupla Saída de sol Sucedeu que o filho Também havia saído Para trazer vida Eterna Amém Vida eterna Porém Sucedeu que o filho Também havia Para trazer vida eterna E toda semente Predestinada por Deus A qual por Conhecimento prévio Ele havia visto Que estaria sobre Sobre Trouxe tudo para nós Desde antes da fundação Do mundo Naquela manhã Da ressurreição Em alguma parte Da terra Em Encontravam-se os corpos Nesta mesma terra Pois nós somos Pó da terra No céu Havia um livro De memória Ou um registro De memória Seus atributos Estavam nele Sabendo que Quando este filho De Deus Havia ressuscitado Então também haveria Uma ressurreição Na vida toda O filho Estava Preordenado Para esta grande hora E ele sabia Que assim seria E saiu A saída de sol Mais gloriosa Que foi Foi quando o sol Saiu Pela primeira vez Mas quando saiu Uma manhã Dupla saída Aí meu amigo Saiu a nossa vitória Saiu o poder Da ressurreição Ele disse Ó Agora eu vou dizer Para vocês Que você não deve Temer mais Porque eu trago Aqui ó A prova viva Sabe Tinha dois discípulos No caminho De Maú Estavam indo Tinha crucificado Jesus E ele Agora você foi Nossas esperanças Não achavam Que ele ia ser o líder Não achavam Que ele ia ser O nosso chefe O nosso líder E agora Está crucificado E eles iam falando De Jesus Que há pouco Diz o irmão Brana Sai de meio De um arbusto Do matinho Da capoeira Saiu um varão E começou a caminhar E se aproximando O que vocês estão falando Ele disse Você é forasteiro Estrangeiro Não sabe Que o nosso líder O nosso mestre Que era para ser O nosso líder Foi crucificado Com a morte horrenda Cruel E daí Jesus Começou a conversar Com eles E eles não tinham Reconhecido ainda E quem sabe Jesus olhava Mas vocês não leram As escrituras? Porque as escrituras Testificam de mim Ele diz Se vocês não podem Crer em mim Creia nas obras Que eu estou fazendo Quando ele disse Eu sou o filho de Deus Ele dizia Oh blasfema Do sacerdote Daquele dia Ele diz Mas se você não Crer em mim Crer nas obras Que eu faço Então Que elas testificam Quem eu sou E ele disse Eu e o pai Somos um São João 10 Verso 30 E eles não podiam Ver o pai Em Jesus E até hoje Não consegue ver Porque ele estava Velado Em carne Ele Ele não podia ver Mas quem lia As escrituras Sabia que era Deus Com o que Maria Soube Que era o anjo Quando ela ia ter Para ter Que era o O menino Que ia nascer Maria Soube José O anjo Revelou Então foi a dupla saída Amém Então irmão A ressurreição Ela traz Com esse poder Vivificador O profeta Muitas pessoas Comemoram a Páscoa A ressurreição Como um coelho Com ovos da Páscoa Comendo Bebendo Fazendo coisas Depois Até na segunda-feira Tem que levar No hospital Que está empanturado Ou está com problema Que nem muitos Que vão trabalhar Com nós Mas tomei umas três caixas Ontem Estou com o estômago Velho E você não Chega na segunda-feira E diz Aleluia Glória a Deus Porque eu só fui Mais revestido Desse poder Vivificador Eu recebi Um pouquinho mais Uma faísquinha a mais Isso aí diz o irmão Lembrando esta mensagem Ao nascer do sol Se você tem Um carro E você faz aquela Mecânica linda E chapinha Faz a mecânica Bonita Tu olha assim Meu que caranga Que carro Ele diz Não adianta de nada Ele diz Se tiver só mecânica Meu amigo É bonita Aparência Assim tu olha Até tu compra Vai lá dar uma partida De aranque Ver se vai Bofar Não É só É só Mecânica Meu irmão Agora diz Quando nós temos Mecânica E a dinâmica Então funciona Ele disse assim É como você Bater no aranque Ele diz É como uma faísca Você bota Ajeita a mecânica Bota a gasolina E daí você Vira a partida Ele sai Chespa Salta a faísca E ronca O cara vai Brrr Roncou Acendeu Porque tinha Mecânica E tinha dinâmica E faz a partida E nós Jesus Cristo No Calvário Quando ele desceu Na sepultura Ele tinha uma mecânica Excelente Extraordinária Mas ele já desceu Com uma dinâmica Dentro dele Diz o profeta Que quando Chegou o terceiro Dia Quando aquelas mulheres Que nós lembramos Foram lá Vamos levar Um romã Lá Algum Dádiva Para o mestre Chegou lá E disse que Iam conversando E aí Maria O que tu acha Quem vai remover a pedra Porque é grande Quando chegaram de longe Ficaram apavoradas Assombradas Com medo Me A A tumba Está aberta Daí E o anjo Sentado Removeu a pedra Veio o anjo Até o soldado Cai Cai Caíram tudo morto No chão Por causa Que ficaram Assombrados Quando o anjo Apareceu ali E daí O que vocês Estão procurando Jesus Nazareno Crucificado Ele não Está mais Aqui Ele Ele Ressuscitou E vocês Não fiquem Só para vocês Agora vocês Vão lá Indiquem para Pedro E para os discípulos Lá Que ele vai Para Galiléia E vocês Vão ver ele Lá E daí ele Foi lá Nos dois discípulos No caminho De Maús E mostrou lá Ó Nécio Estardo De corações Para compreender Escritura Eu sou Tudo Cumprimento Das escrituras E vocês Não leram Nas escrituras Que era necessário Que esse tempo Seria derribado E em três dias Eu levantaria de novo E foi Quando Jesus Fez o sinal Que ia passar Para a frente Ó Mestre Fica Já faz tarde Fica conosco Fica esta noite Conosco E Jesus Entrou com eles No partir do pão Os olhos dele Se abriram E viram Que era Jesus Que era Deus E quando eles Olharam assim Desapareceu Passou Quem sabe Nas paredes Porque aquela teufania Ali não tinha paredes Que seguravam E agora o Mestre Desapareceu Eles ficaram assustados Atos capítulo 1 Versículo 9 E Jesus Depois da ressurreição Que ele tinha ressuscitado E estava subindo E indo Porque ele ficou Quarenta dias aqui na terra E antes De ele subir Ele passou No paraíso Diz o profeta Na mensagem Sepultamento Ele passou No paraíso E disse Eu vou dar uma olhada No paraíso Porque lá estava Abraão Jó Isaac Jacó Jó Tudo lá No paraíso Porque eles morreram Sob o sangue De animais De touro e de bote Não podiam Mas quando Jesus A Bíblia diz Que por uma só Oblação Ele consumiu Para todos Sempre o sacrifício Lá No antigo Cada ano Eles tinham que oferecer Um sacrifício Mas agora Um só sacrifício Uma só Oblação De Jesus Cristo Consumou Toda a obra Da redenção Ali no Calvário E ele disse Tudo está Consumado E daí ele passou No paraíso E disse Ô Abraão Vambora Sara Vambora Ô Jacó Isaac E já se levantaram E começaram Vamos embora Lembra lá Naquela mensagem Atração Sobre a montanha Quando ele ia entrando Ali Daí tudo Aquele alvoroço Das pessoas Jesus passou No paraíso E ressuscitou Aqueles que estavam ali E Jesus estava Entrando agora Lá na cidade E daí aquele alvoroço Oh quem é esse É o rei da glória É o poderoso Da batalha É aquele que esteve morto E agora vim Para todos sempre E começou ali Abre-vos os portais Eterno E deixe o rei da glória E disse Começaram a gritar Osana Osana Aquele que vem Em nome do Senhor E todo mundo O que é esse barulhão Manda que esse povo Se casa Estão perturbando a cidade Ele diz Se esse povo Se calarem Logo as pedras Clamaram Passou no paraíso E levou os santos E foram para a cidade Ressuscitados Lembra da mensagem De sepultamento Que Abraão disse Senhor Eu podia dar uma visitada E dar uma olhada Aqui embaixo Jesus disse Vai Abraão Vou ficar 40 dias Por aí Tu pode Fazer uma visita E o irmão Abraão Diz que Abraão E Sara Estavam em um lugar Lá E alguém olhou E reconheceu Ele disse Oh Sara Reconheceram nós Vamos sair daqui E saíram Naquele lugar Que eles estavam Estavam passeando E um desses dias Você vai ver Antes querido Que partiram com Deus Que partiram com esse poder Vivificador Tua mãe Teu pai Teu parente Ou algum irmão Vindo E você vai dizer Olá É o poder É a ressurreição Porque a Bíblia diz Que os mortos Em Cristo Ressuscitarão primeiro E nós Que estivermos Vivo Seremos transformados Num abrir E fechar de olhos Para encontrar Com o Senhor Nos olhos Então Ela estava Atemorizada E assombrada Ele disse Ele não está mais aqui E eu gosto Sempre de citar Há uma tumba Aberta em Jerusalém A testificar Da ressurreição Há uma tumba Vazia Ele era Tão pobre Quando ele andou aqui Que ele tem que pegar Um 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 sepulcro Ali Um Emprestado Diz o irmão Branca Profeta Uma tumba Emprestada Ele diz Mas vocês me emprestam Quem sabe Pegou emprestada Mas vocês Eu vou devolver É só um pouquinho De tempo É só três dias E ele Ele devolveu Aquela tumba Está vazia Em Jerusalém Esse dia eu vi A foto De um rapaz Que ele foi lá Em Jerusalém E ele entrou Dentro da tumba De Jesus Eu estava Olhando assim Não sei se você Alguém já olhou Alguém viu aqui Ó Ele estava Dentro da tumba De Jesus Ele disse Ó Eu estou aqui Na tumba De Jesus Está vazia mesmo Eu estou aqui Com o meu próprio Zóio Estou vendo A tumba Está vazia E eu disse Ih, você viu Que está vazia Agora Eu faz tempo Que sei Que está vazia Faz tempo Que nós Subemos Que está vazia Porque ele diz Eu vou Mas eu vou Enviar o Consonador Para ficar convosco E ele diz E um pouco O mundo Não me verão mais Mas vós Me verei Porque eu estarei Convosco E até o fim Do século Fiquemos de pé Eu tenho mais Coisa anotada Aqui Mas está bom Eu queria falar Só um pouquinho Sobre a ressurreição Eu já me empolguei Porque A ressurreição O sofrimento Dele E eu olho Aquele homem De lacerado Pegaram Quando estava Cusplicando Jesus Tu olha os vídeos Ali É um É uma coisa Que dá para você refletir Eles pegaram A zoraga É um Um chicote E tinha umas pontas De ferro Na ponta Assim E eles botavam Até umas flechas Assim E grudavam Quando dava Aquela Aquela Batida No corpo Do Senhor Aquela Cravava na carne De Jesus Ele tinha que cumprir A escritura Ele foi moído Isaías 53 Tinha que ser cumprido E aqueles caras Que eu não sabia Que eles estavam ajudando A cumprir a escritura E o profeta Diz naquela mensagem Do sepultamento Que em duas ou três horas Quando Jesus Antes de Jesus morrer Foi várias Escrituras Foi cumprida Que nenhum osso dele Podia ser quebrado E várias escrituras Ali que diz Que Jesus E tudo foi o cumprimento Da escritura Amém Então ele Esse aí Foi modelo Para nós É esse herói Que você tem que Se inspirar Cada manhã Sabe irmão Pode todo mundo Estar desanimado Angustiado Triste Mas eu fico Sempre feliz Porque se houve Uma manhã De ressurreição Para aquele Para Abraão Para Isaac Para Jacó Para Jó E daí o irmão Grande só agora Vai ser lá Na mensagem Sepultamento Jó Deu uma olhada Assim Diz Olha lá Ele Eu disse Que eu ia ver O meu Redentor Daniel Ele disse É ele Está aí Aleluia Ele está conosco Igreja Não tenha medo Atos capítulo 1 Versículo 9 Jesus estava indo embora Ele disse Agora Deus 40 dias Leia Atos Capítulo 1 Versículo 9 E os Que estavam ali Redor E os discípulos Começaram Quando Jesus Começou a subir Naquela nuvem E eles se apavoraram E disseram Que era tudo assombrado E os dois anjos Apareceram e disseram O que vocês estão espantados Vocês estão assustados Vocês estão vendo Esse Jesus Subindo aí Ele é Ó Subindo na nuvem Do modo que ele subiu Um dia desse Ele virá Essa é a nossa esperança Povo de Deus Amados Igreja de Deus Não desvaneça Não desanime Creia que ele venceu Por você E qual que é o pecado Que Jesus já não venceu Tem pecado maior Do que Deus Que Jesus Que o sacrifício Que o sangue Nada além do sangue Foi pelo sangue Que ele talhou Jesus no calvário Para levantar O profeta Como ele tirou Do lado de Adão Adormeceu E tirou Eva Assim ele adormeceu Jesus no calvário E tirou do lado De nosso Senhor Jesus Cristo Uma noiva Uma obra prima De Deus Amém Senhor Jesus Cristo Pai amado Pai querido Oh Páscoa maravilhosa Eu estou celebrando A Páscoa nesta noite Você não quer celebrar A Páscoa nesta noite Celebrai 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 A Páscoa nesta noite Todos os dias Da nossa vida Nós celebramos A Páscoa Celebrai Com júbilo Celebrai Ao Senhor Celebrai Celebrai Ao Senhor Ele está vivo Você falou Com Ele Hoje Ele está vivo Nesta noite Ele está vivo Ele está vivo Ele Resurgiu A tumba Vazia Em Jerusalém Aleluia Quando estão aqui E você sabe O sofrimento Que Ele pagou Foi por você No Calvário Que Ele pagou Derramou sangue Quer vir aqui No altar Aceitar Jesus Nesta noite E ser batizado No nome de Jesus Cristo Para perdão Dos teus pecados Atos capítulo 2 Verso 38 Se você não aceitar Jesus Cristo Você está batendo Com o martelo No escravo Se você não aceitar Você está Dizendo Crucifica-o Crucifica-o Tem alguém Aqui nesta noite Que deseja Aceitar Jesus Cristo Como teu único E suficiente Salvador Se tiver alguém Vem aqui a frente Eu quero orar por você Tem alguém Que você não é batizado Se você é batizado No nome de Pai Filho e Espírito Santo Não é o batismo Você sabe Que o batismo Verdadeiro Original Apostólico Em nome De Jesus Cristo Atos capítulo 2 Verso 38 Arrependei-vos E cada um De vós Seja batizado Em nome de Jesus Cristo Para perdão Dos pecados E recebereis O dom Do Espírito Santo E a promessa É para vós Para os vossos filhos Para aqueles Que estão longe Enquanto o Senhor Nosso Deus Chamar E essa promessa Está de pé Nesta noite Tem alguém Que quer Ser curado Nesta noite Você viu Isaías 53 Se tem alguma coisa Te incomodando Te perturbando Agora é hora De tu deixar aqui A irmã Quer se batizar Irmã Em nome de Jesus Cristo A irmã Tem que pegar A irmã Cristão Quando nós aceitamos Jesus Cristo Nós temos que Aceitar o nome De Jesus Nós temos que Mudar Nossa vida Nossa veste Muda Porque Se nós temos que Tomar o nome Nós vamos carregar O nome Que é sobre todo nome Que é Senhor Salvador Jesus Cristo E nós temos que Honrar esse nome Não é uma brincadeira É algo sério Quando nós Tomemos uma posição Por Deus E a irmã Está disposta Irmã Largar tudo As roupas Calças Compridas Shorts Pintura Abandonar tudo Por Jesus Tem mais alguém Aqui que quer Aceitar o Senhor Jesus Cristo Eu não sei Se vai ter outra Oportunidade O ladrão Ali da cruz Teve Foi a última E a primeira Que ele teve Mas Ele disse Senhor Lembra de mim Quando entrar no teu reino Ele disse Na verdade Te digo que hoje Mesmo estará comigo No paraíso Se você der um passo De fé Nesta noite Hoje mesmo A tua vida Pode ser mudada Senhor Jesus Cristo Eu oro Por esta jovem Pai O Senhor Diz que o caminho Era simples Pai Que ninguém Iraria o caminho Do céu Pai Ela tem uma alma E vale mais do que Dez mil mundos Cheio de ouro De prata Pai E eu oro Nesta hora Senhor E digo Senhor Pelo preço Do sangue Do Senhor Que o Senhor Comprou Eu reprendo Para esta obra Mal de Satanás Saia Satanás Em nome de Jesus Cristo Nesta vida Demônio E Pai Cuida dela Senhor Liberta Reprenda Este espírito Malíquo Que ela seja Obrigada Agora Irmã A posição certa Vai Quero oração Porque eu me sinto Muito ruim De noite Para dormir Senhor Jesus Cristo Aqui está Irmã Pai Ela diz Que ela se sente Muito ruim Para dormir De noite Mas Senhor Tenha piedade Dela O Senhor Pai Diz que o Senhor É o descanso É o alívio Da alma Pai O Senhor É o ases Do deserto Pai Que sacia A sede Que acalma A alma E o Espírito Apare No nome De Jesus Cristo Por a tua Palavra De Marcos 16 Eu abençoo Que ela possa ter Um bom repouso Shalom Em nome De Jesus Cristo Irmã Creio no Senhor Jesus Cristo E a irmã Vai dormir bem Aleluia Tem alguém Que quer Estar enfermo Aqui nesta noite Não tem ninguém Tem alguém Que está doente Hoje vão dar Um basta Nesta doença Não porque O Lutero Está aqui Porque Isaías 53 Está em evidência Aqui nesta noite Quantos Crêm Isaías 53 Nesta noite Se nós não tiver Fé Para a cura Diz o irmão Brana Quanto que nós Vamos ter Fé Para arrebatamento A fé É chefe Ela manta Ela toma Uma posição E diz Acabou Quantos querem Tem mais gente Aqui nesta noite Você veio Para buscar Tua benção Vem para frente Vem em nome De Jesus Cristo Que pode ser Que Deus Está querendo Um livramento Da tua vida Deus quer dar Um livramento Para você Quem sabe Você tem brincado Por muito tempo Deus já te livrou Várias vezes Aleluia Irmã Ingrid Por que Irmã Que é oração Irmã Impressão alta Senhor Jesus Cristo Eu vou orar Como aquele jovem Orou Que o profeta Ensinou Pai Pelas pisaduras De Jesus Cristo Irmã Ingrid Foi curada Aquele dia Do Calvário No nome De Jesus Cristo Pressão Seja controlada Agora em nome De Jesus Cristo E eu ordeno Essa pressão Sai desse corpo Que esse só Jesus habita Nesta casa Pai De agora por diante E ela possa Se sentir uma melhora Pai De agora em diante No nome de Jesus Cristo Vai crendo Shalom Crendo no Senhor A tua vitória Chegou nesta noite Humilton Que o Senhor Deseja De Deus Também é problema Depressão Senhor Jesus Cristo Pai Pelas pisaduras De Jesus Cristo Irmão Milton Foi curado Isaia 53 O Senhor Levou Pai O castigo Que estava Que estava Sobre Ele E nos deu A paz E eu Pai Reprendo Dor No nome De Jesus Pelo poder Do nome De Jesus Sai agora E ele Esteja curado Agora No nome De Jesus Cristo Pela tua fé Está curado Senhor Meu Deus Aqui está o irmão Vantunha Pai E ele Crê Ele é um servo Do Senhor Pai Ele tem fé Nesta noite E eu tomo O Senhor Na tua palavra Senhor E ordem Sai a dor No nome Do Senhor Jesus Cristo Ressureto Saia No nome De Jesus Cristo E ele Pai dá paz Para o coração Para a alma Acalma Senhor No nome De Jesus Cristo Senhor Meu Deus Aqui está Essa criança Pai Pelas pisaduras De Jesus Cristo Ele foi curado Tudo está Consumado E pela Aquela Consumação Do Senhor Para aquela Oblação Pai Eu declaro Ele curado No nome Do Senhor Jesus Cristo Amém Vai crendo Está curado Irmão Cleito Amém Cura No amor De mais Jesus Espírito Santo De Deus Consolador Aqui está Irmão Cleito Pai Dá cura Ele Pai Se ele Precisa A cura Mais Do Espírito Santo Esse poder Virificador Que ele Ouviu O Senhor Isso aqui Faz nós saltar Como a mulher De São João 4 24 Para a vida Eterna Senhor Abençoa Sua casa Sua família Seus filhos Pai Acampa Um anjo Do Senhor Pai Redor Sua casa Sua família Cubra com o sangue Vertido do Calvário No nome De Jesus Cristo Eu declaro Abençoado Agora No nome De Jesus Tá Abençoado Irmão Vai crendo Tem mais gente Tem mais alguém Que quer levar Uma benção Nesta noite Monsé Vamos Eu também Estava sentindo Já Senhor Meu Deus Aqui está O Pai Clamando Intercedendo Por seu filho Eliezer Pai Ele está ali Senhor Irmão O Senhor É curador O Senhor Vai além Da medicina Em nome De Jesus Cristo Pai O Eliezer Onde ele estiver Agora Nesta hora Que o Espírito Santo de Deus Pai Impacte A ele Nesta hora No nome De Jesus No nome Desse Jesus Ressureto Nesta noite Eu declaro Curado Pai Uma Pai Um milagre Uma restauração Pai O Senhor É o Deus De já No nome De Jesus Irmão Eu creio No Senhor Jesus Cristo Que Deus Meu Deus E meu Pai Poderoso Que está Irmã Com dor No braço Não é motivo De ela carregar Essa dor Não O Senhor Já conquistou Para nós Tudo Senhor E em nome De Jesus Cristo Pai Ressureto Ressuscitado No nome Desse herói Eu reprendo Pai Esta dor Sai No nome De Jesus Cristo Essa irmã Vai para casa Curada Pelo sangue Precioso De Jesus Cristo Essa irmã Está curada Em nome De Jesus Cristo Bom Cláudio Pai Todo poderoso Que está Teu servo Pai E ele veio Pai Porque ele Tem fé Ele tem fé No Senhor O Senhor Restaura Pai Sua força Nesta hora Restaura Pai Tira toda dor Todo sintoma Do mal Todo mal Sintoma No nome Do Senhor Jesus Cristo Eu Ordeno Eu expulso Eu amaldiço Esse mal Que sai Agora No nome De Jesus Irmão Cláudio Pelo poder Da palavra De Deus Eu declaro Senhor Curado Nesta noite Senhor Jesus Eu não posso Abençoar Ninguém Pai Eu sou Um verme Murimbundo Um cadáver Que nem diz O profeta Mas eu tenho Um Deus Que ressuscitou Ressurgiu Em nome De Jesus Cristo Pai Supra A necessidade Desse jovem Pai O Senhor Sabe O desejo Restaura Um coração Quebrantado E o espírito Reto Pai E Pai Inclina Ele Para tua Palavra Influencia Ele Pai Para o teu Espírito Santo E usa Ele Pai Em nome De Jesus Cristo Aqui Temos pedido Para oração Nesta noite Você Crê Que esses pedidos Vão ser Resolvido Quem Que tem o desejo Nesta noite De vir orar Por esses pedidos Aqui E você tem fé Que Deus vai curar Os irmãos Tem algum irmão Que tem fé Mas você tem que Declarar vitória Aqui nesta noite Irmão Resta Vem aqui Orar por esses pedidos Eu tenho certeza Que esses pedidos Nesta noite Onde essas pessoas Estiverem Vai vir Testemunho Aqui Para a glória Do nome do Senhor Jesus Cristo Todos os pedidos Que estão aqui Irmão Eu não Irmão Denilto Vem aqui Lê Para nós O Maurício Vai orar Por esses pedidos Aleluia Irmã Liliane São testemunhas Depois eu leio Oração E o favor Detaila Vieira Irmão Jairo Pede oração Pela Noite de trabalho E por sua família Nós cremos no poder Da cura Irmãos Nós temos Testemunho Que Deus tem curado Almas Aqui neste lugar Querido e eterno Deus Nós estamos Aqui Pai Diante desta Grande mensagem Que ouvimos Nesta noite E sabemos Que o Senhor É o curador O Senhor É o libertador O Senhor É o transformador De vida Pai O Senhor É o que salva O Senhor É o que liberta O Senhor É o que transforma Senhor Ó Pai Eu oro em favor Desses pedidos De oração Senhor Que estão aqui Senhor Jesus Cristo Eu coloco Na tua presença Pai Esses pedidos Que veio aqui Essas pessoas Que pediram Porque creram Que vai receber a benção Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Que receba a benção Receba a cura Nesta hora Pelo poder De nosso Senhor Jesus Cristo Ó Deus Assim nós declaramos A cada um Seja abençoado E curado E liberto Pela honra E a glória Do nome do Senhor Jesus Cristo Nosso Deus Aleluia Testemunho Tem aqui Irmão Irmã Irmã Liliane Testemunha Que após Pedir a oração O casamento De sua irmã Suzana Foi restaurado É esse Jesus Ressuscitado Viu irmão Moriel É esse Jesus Que está ressuscitado Fazendo Esses milagres Se não é Jesus Nenhum lar Mantém de pé Nenhuma família Mas é por causa Desse Jesus Que você levou Com você Que o teu lar Está de pé Todas as ondas Vieram com a tua casa Mas tua casa Não será atingida Moriel Glória Glória a Deus Quer saudar Aplaudir Jesus Cristo Nesta noite Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Deus seja louvado Glórias a Deus Amém